Vamos que vamos pra mais uma lata. Bora, molusco. Bota a cara do um. Cadê tu, magrão? Bora, blake. Olha aqui a vista panorânica. Bota a cara do um. Bicho, vai pegar aí. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá para a segunda partida, menos é a fogueira. Vamos lá. Vamos lá para a vista panorâmica. Vamos lá para a vista panorâmica. Vamos lá.